Calma aí, calma. Puxa esse freio de mão aí, Gisiel. Puxa esse freio de mão. Se acalma, uma ciência, se acalma. Deixa eu dar o horário certo aqui para as comunidades. São 11 horas e 47 minutos. A gente já está de volta. Agora sim, Márcia Lasmar traz para você informação, informação importante. E agora, a previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick. Gente, olha só, os próximos dias vão começar quentes, mas assim que a chuva aparecer, a temperatura vai cair. Mas volta a esquentar de novo. E a noite, esfria. Tempo bom para uma congestão nasal. Se você sofre disso, Vick Vaporub é ótimo para você. Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e dores musculares em 5 minutos. Massageie o peito para tosse, garganta contra a congestão nasal e costas para dores musculares. Vick Vaporub te ajuda a se livrar da congestão nasal e, além dele, existe também o Vick Inalador. São fáceis de usar e muito eficientes. Ótima dica para quem é aqui do norte. Adultos e crianças acima de 2 anos podem usar Vick Vaporub e Vick Inalador. Alívio rápido da congestão nasal em 5 minutos. Para os sintomas da gripe, no norte, é Vick. Vick, a marca número 1 do mundo em gripes e resfriados. Bacana, 11h48. Nós vamos ao vivo para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas com o nosso repórter comunidade, o Fred Rocha, que traz detalhes sobre o trabalho de cadastramento biométrico e dá dicas importantes para você não perder o prazo. Olá, Fred, bom dia. Muito bom dia para você que acompanha o programa agora. Muito bom dia, Amaral Augusto. Pois é, nós falamos direto aqui da sede do Tribunal Regional Eleitoral. Você aí em casa já fez o seu recadastro biométrico? Pois é. E tem muita gente também que deixou para a última hora. Isso porque faltam, na verdade, falta pouco mais de um mês para terminar o prazo. No dia 26 de fevereiro é o último dia para você fazer o cadastro biométrico. Só lembrando que quem não fizer não vai conseguir votar nas próximas eleições. Só para você ver aqui, esse posto do TRE está lotado. Muita gente mesmo deixando para a última hora. E aqui os guichês que estão fazendo também o atendimento. Vou pedir aqui para o Anderson Tavares me acompanhar. O Abraão, por exemplo, também deixou um pouquinho para a última hora. Está fazendo aqui já a biometria. Olha só, os dedinhos colocados aí para no dia da eleição ele vai chegar lá na urna, vai colocar o dedo e já vai aparecer a imagem dele. O cadastro biométrico é importante também porque atualiza os dados do eleitor. Abraão, você deixou para a última hora também? Deixei para a última hora também. Sempre brasileiro é assim, né? Sempre deixa para a última hora. A gente está na correria agora aqui para fazer. Mas agora vai dar tudo certo até porque com o cadastro biométrico você pode concorrer a concurso público, tem uma série de coisas, né? Exatamente. Aí vamos finalizar agora aqui. Ok, está ótimo. Olha só, ele é apenas um dos eleitores que deixaram para a última hora, mas como você já viu, muita gente está correndo atrás do prejuízo. Por isso, eu estou aqui com o Leandro Simão, que é coordenador de logística aqui do TRE. Você contou para mim que, por exemplo, em dezembro, isso aqui estava vazio, tinha pouca gente, mas agora apertou um pouco mais o ser que as pessoas estão procurando o cadastramento. É verdade. Em dezembro nós atendemos em torno de 2.500 pessoas por dia, no meados de novembro, início de dezembro. E a partir do início de janeiro nós começamos a atender em torno de 7.500 pessoas nos 10 postos do TRE. Ou seja, são 10 postos. Você pode só relembrar para as pessoas que estão em casa onde são esses postos? Além deste aqui, né? Aqui na sede do TRE, na André Araújo, onde existem outros? Tem aqui na sede do tribunal, aqui no Aleixo, na Arena da Amazônia, no SESC, no SESI, no Parque Via Norte, no Parque Cidade Leste, na SUFRAMA, no Comando Militar na Amazônia. Acho que são esses aí. Para você que está em casa com uma certa dúvida de como fazer o cadastramento biométrico, é o seguinte, você precisa entrar no site do TRE, TRE-AM.JUIS.BR. Lá você vai procurar o campo onde tem Agende a sua biometria. Se você entrar agora, por exemplo, não terá vagas de agendamento. Aí eu vou explicar o porquê. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 horas da manhã, você deve acessar o site para fazer o agendamento para a semana seguinte, de segunda a sexta-feira. Por isso, a dessa semana já está lotada, não tem mais vagas. Mas aí você fica atento, hoje é segunda, próxima quinta, 8 horas da manhã, você acessa o site e pode agendar para a segunda, de segunda a sexta-feira da semana seguinte. Quem vai explicar para a gente mais sobre isso ainda é o Leandro, porque são, em média, 40 mil agendamentos por quinta-feira. É isso? Isso, a gente disponibiliza em torno de 40 mil vagas toda quinta-feira. Ocorre que a procura é muito grande e a quantidade de acessos simultâneos ocorre de forma gigante. Então, a gente tem que abrir o site, não tem como trabalhar sem agendamento. A quantidade de pessoas que a gente atende é muito grande. Você imagina a gente colocar 2 mil pessoas na fila aqui, não teria condição. Então, a pessoa agenda, a maioria dos órgãos já trabalha assim, agenda no site do Tribunal Eleitoral, marca para um dos dois postos e comparece na hora e no local que ele tiver marcado, tiver escolhido. Aí tem um outro problema, porque é o seguinte, o cadastramento biométrico, ele tem sido feito desde 2014, basicamente, aqui no estado do Amazonas, nos municípios de Manaus, Altazes e Careiro. Ao todo, contabilizando o TRE aí, entende que são 1 milhão 247 mil 789 eleitores que precisam fazer o cadastramento biométrico. No entanto, desse número, 872 mil e 51 eleitores fizeram o cadastramento. Ainda tem, então, cerca de 375 mil eleitores por fazer o cadastramento biométrico. Aí você me disse o seguinte, todas as quinta-feiras, em média, 40 mil agendamentos e aí já fica lotado. E nós temos um pouquinho mais de um mês para o término desse prazo. Há possibilidade, então, de que o prazo para as pessoas fazerem o cadastramento seja estendido justamente para dar tempo dessas pessoas conseguirem fazer aí esse processo? É, essa é uma decisão que cabe à presidência do tribunal, né? Junto com a corrigidoria, eles vão avaliar a real necessidade e, se for necessário, o prazo poderá ser estendido. Mas é uma decisão que, eu repito, cabe ao corrigidor e ao presidente da casa. É importante salientar e esclarecer para a população que a revisão biométrica, o processo de cadastramento biométrico está sendo realizado somente em Manaus, no Careiro e em Altazes. Altazes. Os demais municípios do Amazonas não estão em revisão biométrica, não estão passando por esse processo. Então, quem tem título cadastrado em outro município, além dos três que eu já citei, não precisa comparecer nem ao tribunal e nem ao município para procurar. O título dele não será cancelado, só será cancelado dos eleitores desses municípios que não comparecerem à revisão. Ok, coordenador, ainda falando em relação ao site. A gente comentou agora há pouco que a pessoa, quando entra, vê lá que não há vagas mais para fazer o agendamento. No entanto, tem alguns usuários, eleitores, que estão reclamando que o site, às vezes, trava, às vezes não abre. A que se deve isso? A quantidade de acessos simultâneos é muito grande, né? A gente não tem como prever a quantidade de acessos que vão ocorrer no mesmo momento, na mesma hora. Então, a gente conseguiu disponibilizar 40 mil vagas e, no decorrer do dia, da própria quinta-feira, as vagas foram se encerrando. Porém, 40 mil pessoas conseguiram agendar. Outros que não conseguiram, que procuraram na sexta ou no sábado, já não tinham mais vagas. Mas não temos que manter o padrão, né? Toda quinta-feira vai abrir novas vagas. A gente pede que o eleitor compreenda e, na hora, no dia correto, procure agendar no site do TRE. Sabe para você que está assistindo o programa agora, ao vivo, entender o seguinte, a importância da biometria é que é o seguinte, quem não fizer o cadastramento biométrico não vai poder votar e aí vai ficar devendo ao TRE, no caso, à Justiça Eleitoral aqui do Estado. E aí só explica para as pessoas, mais ou menos em casa, o que elas têm de malefícios quando você não faz o recadastramento biométrico. Não pode fazer uma série de coisas. É, o eleitor que não comparecer à revisão nos municípios de Manaus, Careira e Autazes, ele terá o título cancelado. Ou seja, o eleitor vai deixar de estar quítico às obrigações eleitorais. Se, por exemplo, ele necessitar solicitar um passaporte, não será possível. Se for um servidor público, ele provavelmente vai ter o vencimento bloqueado. Se ele prestar um concurso e necessitar apresentar uma equitação eleitoral, também não vai conseguir. Então, será dessa forma. O eleitor que não comparecer terá o título de eleitor cancelado. Ok, coordenador. Surgiu uma dúvida. Existem umas pessoas aí, cerca de 20 mil, que fizeram o cadastramento, mas não deu muito certo, vão ter que refazer. Existe essa situação? É, não é bem 20 mil. O nosso número é em torno de 5 mil pessoas que fizeram, por algum motivo, falha de transmissão, ou então ficaram alocadas em um colégio distante de sua residência. Essas pessoas estão sendo pontualmente convocadas para refazer. Mas é um número que já tem sido trabalhado desde novembro de 2014 e a gente já está praticamente zerando. Ou seja, faz parte aí do percentual de falha de tantos processos que existem. É, em torno de 870 mil atendimentos tem que ter um número mínimo de falhas aí, que eu acho que é perfeitamente compreensível. O processo dessas pessoas é igual ao primeiro, quando elas fizeram a... vai agendar pela internet ou existe um processo especial? Como elas já fizeram e deu errado, o TRE que vai até elas, como é que funciona? Existe um processo especial. O TRE está convocando essas pessoas. Então, se você não foi convocado, você não deve comparecer novamente. É só para quem foi convocado. Ok, coordenador. Gostaria de agradecer as suas informações, né, de muita utilidade para os telespectadores que acompanham o programa agora. Então é isso. Como nós já dissemos, você tem aí mais ou menos um prazo de um mês para fazer o recadastramento biométrico que vai a princípio até o dia 26 de fevereiro. Com a possibilidade de prorrogação, mas é bom você não se ater muito a isso. O importante mesmo é na próxima quinta-feira entrar ali a partir das 8 horas da manhã no site do TRE, que eu vou até repetir aqui para você. TRE-AM.JUIS.BR e aí você faz o agendamento biométrico para a segunda, terça, quarta, quinta ou sexta da próxima semana. Amara Augusto, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo. As imagens são do Anderson Tavares, nosso repórter cinematográfico, e mostram o trabalho realizado pelas equipes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas no cadastramento biométrico. É importante esse cadastramento. Ele não traz apenas a ideia de fazer um recenseamento dos eleitores, mas ele traz também muita segurança para o processo de votação. Traz muito mais segurança, evitando fraude, evitando que pessoas votem no lugar de outras, enfim. É um processo importante pelo qual passa a capital amazonense e isso certamente será refletido na qualidade das eleições deste ano para a prefeita. As imagens são do Anderson Tavares, a gente vai mudar de assunto, é claro, espero ter contribuído, nossa equipe espera ter contribuído para você que é eleitor e que ainda não fez o cadastramento biométrico. Procure um dos dez postos do TRE, agende a sua ida até um desses postos para fazer então esse processo e evitar problemas comuns ao cancelamento do seu título de eleitor. 11 horas e 59 minutos, quase meio-dia, uma boa tarde para você. Vamos voltar à ronda policial do programa da comunidade, trazendo informações sobre o caso de um travesti que acabou sendo morto a facadas e isso vem sendo investigado pela polícia. Os detalhes a gente acompanha na tela, este caso foi no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Cleteilson Alves tinha 23 anos e era conhecido pelos amigos como Kathleen. Ele trabalhava como garota de programa em um ponto de prostituição na zona centro-sul da capital. Segundo as colegas de trabalho de Kathleen, o crime aconteceu por volta das duas e meia da manhã. Ela aguardava clientes aqui neste ponto, quando um homem ainda não identificado chegou em um carro preto e conversou com outras duas garotas. Foi então que as colegas chamaram a vítima e o homem perguntou quanto era a hora do programa. Depois de uma conversa, o suspeito atacou o Kathleen. O SAMU foi chamado, mas ela não resistiu aos golpes e morreu no local. Os familiares disseram que câmeras de segurança instaladas no local do crime devem ajudar nas investigações da polícia. Tinha câmera de segurança e a mãe dele vai procurar ver realmente o que foi que aconteceu. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, Kathleen foi atingida com golpes de faca. O velório foi realizado na Casa de Parentes, na Redenção, zona centro-oeste de Manaus. Mais um crime que precisa ser investigado. Essa área ali do Aleixo, na zona centro-sul da capital amazonense, já tem outros registros muito parecidos com esse aqui. Isso é uma questão, inclusive, que na minha opinião, Marcelo Azmar, tem ligação com homofóbicos. Homofóbicos, pessoas que realmente passam ali durante a noite e que veem as figuras dos travestis, que infelizmente estão ali se prostituindo e que de uma forma ou de outra acabam agindo com violência para com essas pessoas. Nós já recebemos, inclusive, aqui nos estúdios do Agora, a Bruna Laclos, que é presidente da Liga LGBT aqui do Amazonas e que denunciou casos recorrentes de violência contra essas pessoas e que, infelizmente, neste caso aqui que a gente está mostrando especificamente, terminou em morte. Amara, olha só, são 12 horas e um minutinho, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente sempre que traz aí essas notícias de morte, tipo, tiros, a queima-roupa e tudo, a gente sempre, até por causa do dia a dia, acompanhando aqui as investigações da Delegacia de Homicídios, a gente sabe aí quais são as características para execuções por causa do tráfico de drogas, para execuções por crimes de racismo, por crimes de fobia, como a gente traz aí. E esse é um caso que a gente realmente tem que parar para refletir de se tratar de um crime de homofobia. Olha só, por que a gente diz isso? As investigações já estão começando e, claro, que a polícia não divulga nenhuma informação antecipada, porque vai identificar quem são os assassinos desse caso aqui. Agora, olha só, segundo algumas testemunhas que já depuseram e conversaram aí com a equipe de reportagem, o caso foi muito característico. O carro parou, perguntou quanto era o programa para ele e para um outro colega que estava ali no Aleixo também e aí acabou disparando contra o travesti. Então, é um caso de homofobia, a polícia vai chegar sim à autoria, né? O IML diz aí que foi facada, né? A gente traz atrás aqui a informação, acabei falando que disparou, mas não, que foi facada. É o que o IML, num primeiro momento, traz, mas lembrando que tem 30 dias aí para poder divulgar a causa morte. E, claro, a gente já vê aí, de acordo com as investigações preliminárias, os peritos no horário ali, no momento ali que está já averiguando ali o corpo, vendo a situação. Então, foi um caso aí que a polícia vai investigar e eu não tenho dúvida. Ali na zona centro-sul da cidade, ali no Aleixo, tem câmera do CIOPES, tem como se identificar o veículo. Se não conseguir se identificar a placa exatamente, vai verificar a cor, vai ver quem é que estava dirigindo, vai se buscar ali horas antes e qual era o trânsito daquele veículo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Segundo informações aqui, a produção está me passando, o diretor está me passando aqui, era um homem que estava num carro preto e tinha uma tatuagem no braço. Então, ali haviam várias pessoas naquele momento ali na zona, ali no Aleixo. A gente sabe que é um ponto ali que eles ficam. Então, com certeza absoluta, viram esse carro em outro lugar e se é um cabra que tem a mania de ficar ameaçando e é homofóbico, ele já deve ter ameaçado em outro momento no outro travesti. Então, já deve ter boletim de ocorrência e aí, Amaral, a gente discute aqui a importância do boletim de ocorrência. Você que foi ameaçado, que foi roubado, que sofreu qualquer tipo de crime, mesmo que seja pequeno, como palavrões ou coisa parecida, é importante que você faça um boletim de ocorrência. Por quê? Porque fica registrado ali aquele agressor, aquele agressor verbal, aquele agressor físico, para poder a polícia já buscar os arquivos dela e verificar. Pô, mas ele agrediu uma outra pessoa, ele agrediu um outro travesti em um outro momento, esse mesmo homem tatuado num carro preto. Então, tem todo um histórico, facilita as investigações e, principalmente, evita que fins trágicos como estes aqui aconteçam. Amaral. Olha, Márcio, você sabe que eu tenho uma opinião sobre esse tipo de caso aqui. A minha opinião é muito simples, é muito direta. Eu já falei isso aqui outras vezes. O criminoso que mata gay, na minha opinião, ou ele queria estar no lugar do gay, ou ele é apaixonado por gay e tem uma maneira ali de se conter agindo por violência. Esta sempre foi a minha opinião. É um reflexo da própria personalidade que ele não admite. Isso precisa ser investigado e eu não tenho dúvidas de que a especializada em homicídios e sequestros vai dar uma resposta o mais rápido possível. A gente não pode admitir que uma pessoa seja morta brutalmente nessas circunstâncias por conta de outra que não aceita que ela tenha ali uma decisão sobre a sexualidade. Ora, bolas, era só o que faltava. Vamos em frente com o programa da comunidade. A gente vai trazer também, infelizmente, informações da Ronda Policial que dão conta de mais uma morte por motivo fútil. O repórter Fred Rocha, na tela do Agora, explica pra gente o caso do policial que matou por conta de um copo de cerveja. Na tela do Agora, os detalhes com o Fred. A confusão começou depois que a vítima, Josemada Silva Andrade, de 42 anos, teria colocado um copo de cerveja em cima do carro do suposto PM. Os dois iniciaram uma confusão. O acusado puxou uma arma e disparou contra o peito da vítima. Josemada ainda foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações de testemunhas, depois de cometer o crime, o policial tentou fugir, mas foi parado por uma viatura da 12ª SICOM que fazia patrulhamento na área. Durante a abordagem, o sargento, identificado como J. Rios, foi atropelado assim que saiu da viatura, porque o carro do policial não atendeu a parada. O sargento foi levado ao hospital porque teve fratura na perna direita e deve passar por cirurgia nos próximos dias. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas informações. Mas que loucura, né? Mas deu a louca no policial. É brincadeira isso, né? Descontrole total. O cabra estava ali e por causa de uma situação ali que estava ali no confraternizante, sei lá o que estava acontecendo, o cara põe o copo de cerveja e é motivo para morrer. Aí a gente resgata aqui, conversa aqui, sobre em que momento que o policial militar, quando está ali conversando com amigos, tem que estar armado. Isso já tem que ser uma situação que tem que ser investigado o perfil do policial militar antes. Porque ele estava armado ali, conversando, bebendo. Por que ele estava daquele jeito? Então a gente traz aí a situação. Essa aqui foi a vítima, minha gente. Morreu porque, desavisadamente, desadvertidamente, botou o copo ali em cima e acabou morrendo. A gente tem informações, Amaral, ali da polícia, do comando da polícia militar, que disse o seguinte, está acompanhando o caso e vai se pronunciar assim que a polícia civil concluir as investigações. Acho que o processo administrativo e o processo civil, ele tramita paralelo e independente entre si. São dois processos autônomos. A questão ali da atuação como profissional, independente de qualquer investigação policial e qualquer processo criminal. É uma atuação separada. Então a polícia viu quem foi o carro, sabe qual é o carro, deve ter ali registrado o carro, o outro policial, porque os dois estavam em dupla. Um teve a fratura na perna por causa do atropelamento, mas o outro estava ali. Dá para tentar identificar e se tomar providências imediatas. Nós temos uma morte de uma pessoa que teria que proteger, teria que fazer a guarda, teria que defender. Mas não, foi lá, irritado, aí se irrita e tem uma arma em mãos e acaba matando uma pessoa. Acho que o comando da polícia militar tem que tomar providências imediatas, Amaral. Exatamente, Márcia. É por isso que existe a diretoria de justiça e disciplina do comando da polícia militar do Amazonas para agir nesse tipo de caso. O policial não só tirou a vida de um cidadão de bem, como tentou ainda tirar a vida de um colega de farda, um colega de corporação. Daí a gente entende o desequilíbrio dele, nem sabe se ele estava ali movido por álcool, por drogas, nem imagina o que estava acontecendo com ele. Mas dá para entender que ele não estava bem ao ponto de motivo de fúria tirar a vida de uma pessoa e tentar atropelar um colega de farda. Ele precisa certamente ser encontrado e ser afastado, isso é de imediato, ser afastado das atribuições que ele tem dentro da polícia militar, enquanto as investigações devem concluir aí o que exatamente aconteceu para que isso, por enquanto, é um copo de cerveja. E a gente imagina que por esse motivo, por qualquer outro, não justifica tirar a vida de uma outra pessoa. Nós vamos em frente, trazer informações da Ronda Policial. Lembra daquela quadrilha, Márcia, que tocou o terror no Alvorada durante uma tentativa de assalto a uma distribuidora e que, infelizmente, lá, um ex-policial militar acabou morto? Lembra, Amaral? Lembra, sim. Inclusive, funcionários também ficaram feridos. Então, uma quadrilha que tocava o terror, extremamente truculenta, pois bem, a Delegacia de Homicídios e Sequestros aí, juntamente com a Delegacia de Fraudos, Roubos, Furtos e Defraudações, acabou prendendo essa quadrilha criminosa e completamente truculenta. E é o que a gente vai trazer agora com as informações da Marquilze Pereira. Coloca na tela. Pois é, Márcia, esse grupo aí que você está vendo foi preso acusado de vários assaltos aqui na capital. Um deles foi uma casa no bairro Planalto. As vítimas chegaram a ser torturadas, segundo a polícia, como explicou o delegado Adriano Félix, aqui da DRF. Eles torturaram, aterrorizaram as vítimas, por exemplo, esquentaram o ferro quente, esquentaram o óleo quente, diziam que iam jogar na orelha das vítimas, caso não informasse onde estaria o cofre. Então, era terror e pânico em todos os lugares que eles adentravam. Um outro caso, Márcia, foi uma distribuidora que fica aqui perto da delegacia e por essas imagens aí a polícia chegou até os criminosos. Nessa ocasião, um ex-PM e segurança foi morto, além de uma outra pessoa e duas chegaram a ficar baleadas. Durante a investigação, nós descobrimos que quem teria dado a informação privilegiada era um funcionário da própria distribuidora, que já foi indiciado e interrogado na DRF. E a partir daí, hoje pela manhã, nós conseguimos fazer a prisão do restante da quadrilha. Cabe mencionar que dois indivíduos que participaram do roubo, um mandante, conhecido por Lucas, se encontra no sistema prisional e que arquitetou toda a ação, e o Daniel, que foi um dos que atiraram em uma das vítimas, que também já se encontra preso pelo crime de roubo. A polícia ainda procura por mais um suspeito envolvido nesses crimes. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Lembrando aí que esse foi um trabalho da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, já que se trata de um latrocínio, aquele roubo seguido de morte, e a responsabilidade é da delegacia de roubos, furtos e defraudações. A gente traz aí mais uma prestação de contas, né? A sociedade, acho que hoje pode ficar um pouco mais tranquila, porque essas pessoas aqui, pessoas criminosas, pessoas torturadoras, é o que a gente traz. Olha só o que o delegado Adriano Félix traz a Maral, dizendo que ele esquentou óleo, esquentou ferro, ameaçando as pessoas, torturando psicologicamente as pessoas. São seres humanos aqui, extremamente complicados, extremamente perigosos, mas que foram presos e foram retirados da sociedade. Amaral? Desvio de conduta, desvio de personalidade, não dá para viver em sociedade. É o que eu atribuo a essas seis pessoas que foram presas e pode ter ligação com outras mais, porque você observa que nesse caso aqui, no caso da distribuidora, que a gente teve pessoas feridas e teve um ex-policial morto, enquanto tentava defender o patrimônio ao qual ele era contratado para ser segurança, eles agiram violentamente e era desse jeito que eles operavam. Agiam com violência e, neste caso, em específico, a informação partiu de um ex-funcionário, partiu de alguém que conhecia a rotina. E você lembra que quando nós mostramos o caso aqui, eu disse, tem o dedo de alguém que trabalhou ou que trabalha na distribuidora, porque eles sabiam exatamente que naquele dia havia dinheiro, que naquele dia havia pagamento e, principalmente, como agir. Eles sabiam por onde entrar, por onde sair, eles sabiam onde ia estar o segurança, e tudo isso foi crucial para que eles tivessem sucesso, entre aspas, durante esta ação, porque eles conseguiram fugir. Mas, logo depois, as investigações caminharam e encontraram esse cesteto do mal, que, além de assaltar distribuidora, além de estar bem armado, também fazia isso dentro de casas de família. Imagine o pai de família, a mãe de família, uma família reunida, e quando, de repente, é surpreendida por uma quadrilha fortemente armada e, com rigor, rigor, observe bem, eles torturavam as vítimas. Uma das vítimas, inclusive, que teve a casa invadida por esse grupo armado, relatou que o bandido esquentava o ferro e encostava no rosto, encostava, queimava o rosto ali no intuito de saber onde é que tinha dinheiro. Agora, como é que diz o que é que tem dinheiro, como é que não vai... E, desse jeito, eles agiam. Dessa maneira, eles agiam. Agora, uma pena, que a gente observa que todos jovens, na força de trabalho, podendo estar ocupando um posto de trabalho, colaborando para a economia de maneira positiva, agora, eles vão dar prejuízo para o Estado, porque cada um deles representa mais de 4 mil reais, que sai do meu bolso, do seu bolso, do bolso do cidadão de bem, para sustentá-los em uma unidade prisional, até que eles saiam, se juntem e continuem, novamente, essa vida terrível. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, nós voltamos, 12h14. Boa tarde, até já.